E há 15 dias os agentes da Secretaria Municipal de Trânsito estão em greve. A categoria reivindica a implantação do plano de carreira, que foi até aceito pela Prefeitura, mas que não saiu do papel. Com a greve, até ocorrências de acidentes não estão sendo atendidas. Em greve há 14 dias e trabalhando com apenas 30% do efetivo, a Secretaria Municipal de Trânsito suspendeu o atendimento a acidentes nas vias. Desde a última sexta-feira, o motorista que se envolver em um acidente de trânsito sem vítimas não vai contar com o atendimento do agente no local. Ele terá que se deslocar até a sede da Secretaria, onde será feito o boletim de ocorrência. A SMT pede ainda que os condutores reúnam documentos sobre o acidente, como fotos, informações sobre os veículos e endereço. Abriu-se uma oportunidade para que a pessoa possa deslocar até a Secretaria e confeccionar o boletim de ocorrência. Isso, quem se envolve no acidente vai ganhar maior tempo e a via, logicamente, vai ficar mais segura. Os agentes de trânsito pedem a implantação do plano de carreira que foi discutido por três anos e aprovado no ano passado. O salário base de um agente é de R$ 960,00, mais adicional de R$ 600,00 por dirigir a viatura. Com o plano previsto para vigorar no mês passado, o salário base passaria para R$ 1.800,00 e acabariam os adicionais. Mas nem o plano, nem outras reivindicações foram atendidas. Eles alegam que já extrapolaram o limite legal da lei de responsabilidade fiscal e que nesse quadrimestre eles ainda não podem assumir esse compromisso com a gente, mesmo isso estando previsto em lei.